A Ilônia Alves Meus amigos da web, um grande abraço. Web Rádio, Paga, OECAD, esse é o tema do nosso vídeo de hoje aqui. Mas antes de eu poder falar desse assunto aqui é o seguinte, antes de eu poder falar desse assunto é o seguinte, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então inscreva-se e clique no sininho, clique em receber todas as notificações, porque todas as semanas eu tenho postado novos vídeos e também quando eu estiver ao vivo em uma live o YouTube vai te avisar. Então é o seguinte, Web Rádio, Paga, OECAD, daqui a pouquinho você vai entender, é muito importante assistir até o final desse vídeo. Você que é proprietário de Web Rádio e não tem anunciantes, não tem patrocinadores, não ganha nada, você sabia que com a minha experiência de mais de 17 anos como vendedor comercial, é uma rádio comercial aqui da minha cidade, eu criei o audiobook, como conseguir anunciantes para a sua Web Rádio, através desse material que eu já ajudei dezenas de proprietários de Web Rádios que não tinham patrocinadores a conquistar esses patrocinadores. Você vai receber esse material totalmente online, no conforto da sua casa e pode estudar de novo, de novo, de novo, de novo. O link para quem quiser adquirir vai estar no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Então é o seguinte, vamos lá então, o ECAD é um órgão do governo que fiscaliza ali os direitos autorais das músicas executadas em rádios, por exemplo, rádio AM, rádio FM, tem que pagar para o ECAD. Não é só isso não, de repente tem ali uma festa ali, que tem um som mecânico ali, o DJ, que está tocando várias músicas, ele vai ter que pagar o ECAD, porque ele está executando aquelas músicas que têm direitos autorais em público. Mas se você está ouvindo as suas músicas preferidas na sua casa, não é necessário pagar o ECAD, pagar direitos autorais para o governo. E agora, e a web rádio? A web rádio tem que pagar o ECAD? Ela tem que pagar o direito autoral, ou direitos autorais das músicas executadas? Sim. A web rádio tem que pagar o ECAD, sim. Quando eu comecei na antiga rádio Elone Sérgio do Brasil, mais ou menos lá, pelo ano de 2010, eu fiquei seis meses sem pagar o ECAD. Aí quando mudei ali para a rádio Elone.com, eu divulguei essa rádio online através de várias mídias sociais, e aí eu fui descoberto ali pelo governo, pelo ECAD, e hoje a rádio Elone.com paga o direito autoral das músicas executadas. Eu não vou te falar aqui sobre o preço, que vai depender de web rádio para web rádio e de rádio para rádio. Eu posso até fazer um vídeo outro dia com esse tema, mas não é o tema desse vídeo aqui hoje. Então paga. O web rádio tem que pagar direitos autorais nas músicas executadas? Tem que pagar, sim. Agora eu vou passar uma dica para quem ficou até o final, o seguinte. Se você quer criar a sua web rádio e não quer pagar direitos autorais das músicas executadas, você vai ter duas saídas. Ou você pode comprar músicas sem direitos autorais, música free, que não tem direitos autorais. Ou então pode fazer uma web rádio que toca apenas notícias. Uma rádio, tipo assim, CBN, que toca notícias 24 horas por dia. Se você tiver uma rádio online que toca apenas notícias, você vai ficar livre de pagar os direitos autorais para o ECAD, o órgão do governo que cobra os direitos autorais das músicas executadas. Então esse foi o tema de hoje aqui. E mais uma vez eu quero te falar. Você que tem web rádio e não tem anunciantes, não tem resultado, no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo tem um link do audiobook, como conseguir anunciantes para a sua web rádio, que está hospedado na plataforma do Hotmart e você deve adquirir, tá certo? Muito obrigado aí e até a próxima. Música Música Tchau, tchau.